Veio até mim Quem deixou me olhar assim? Não pediu minha permissão Não pude evitar, tirou meu ar Fiquei sem chão Menino bonito, menino bonito, ai Menino bonito, menino bonito, ai Veio até mim Quem deixou me olhar assim? Não pediu minha permissão Não pude evitar, tirou meu ar Fiquei sem chão Menino bonito, menino bonito, ai Menino bonito, menino bonito, ai Menino bonito, menino bonito, ai Não pude evitar, tirou meu ar Menino bonito, menino bonito, ai Menino bonito, menino bonito, menino bonito Veio até mim Quem deixou me olhar assim? Não pediu minha permissão Não pude evitar, tirou meu ar Fiquei sem chão Maija Não pude evitar, tirou meu ar Fiquei sem chão